A Advocacia Geral da União defendeu a invalidação da lei que acabou com a saída temporária de presos. A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas foi questionada no Supremo Tribunal Federal. O trecho chegou a ser vetado pelo governo, pelo presidente Lula, mas o Congresso restaurou a medida derrubando o veto. No documento, a AGU argumenta que a saída de presos, em algumas datas, faz parte da individualização da pena, um mandamento da Constituição. O órgão afirma ainda que acabar com a saidinha não traz resultados concretos à melhoria da segurança pública. Vou abrir essa rodada com o nosso Leandro Ferreira, porque este é um argumento que não é só da AGU. Muitos outros entes têm defendido a manutenção da saída temporária aos presos. Alguns, inclusive, questionam a constitucionalidade daquilo que foi discutido e votado no nosso Congresso Nacional. E isso acaba caindo agora no colo do judiciário, meu amigo Leandro Ferreira. Isso é um terceiro turno daquilo que já foi decidido? Não tem fim essa discussão? Explica pra gente, Leandro Ferreira. Nelson Kobayashi, que prazer estar aqui com você. Faz tempo que a gente não se encontra na bancada do Linha de Frente. O Capês cestou na quinta. Não sei o que aconteceu. Na quarta, porque eu já estava aqui. Olha só. Emendou, né? Está parecendo o deputado. Pois é. Capês. É pelo histórico. Sua cestada prolongada. Aproveite aí. Nós vamos daqui discutindo esses temas. Então, meu boa tarde pra você da audiência da Jovem Pan. É um prazer estar aqui. E eu me sinto privilegiado aqui pelo Kobayashi ter começado esse debate repleto de advogados comigo, né? Que não sou, porque acho que muitas vezes a voz que precisa ser dita em temas como esse, precisa ser ouvida, é uma voz do senso comum. E o senso comum é de que a gente tem no sistema prisional a verdadeira faculdade do crime. Então, deixar as pessoas mais tempo dentro do sistema prisional não me parece o caminho a se seguir pra que a gente cumpra os mandamentos da Constituição, os mandamentos por um país mais justo, igualitário, em que as pessoas tenham a sua individualidade respeitada. Acho que tem estudos suficientes no Brasil e no mundo que demonstram que as etapas da ressocialização devem incluir, sim, a flexibilização desse tipo de cumprimento de pena. Vocês aqui vão saber dar os nomes corretos pra tudo isso, né? Como advogados, mas eu entendo que, inclusive do ponto de vista estatístico, que é mais a minha praia, a gente tem uma incidência menor de crime em função das antigas chamadas saídinhas e, de maneira geral, o crime na sociedade. Então, é claro que a gente fica escandalizado e a gente se choca e tem que ser solidário quando um crime acontece em função de uma pessoa que estava gozando desse benefício. Mas, do ponto de vista estatístico, é melhor que a gente ofereça essa alternativa do que manter uma pessoa trancafiada numa situação em que, aí sim, o ser humano perde a sua dignidade. E você, meu querido Diego Tavares, você concorda com tudo que está dizendo o nosso Leandro Ferreira? Sempre uma pessoa tão didática, com uma retórica destacável. Nos faz acreditar em tudo que está nos dizendo, como atribuindo a saída temporária o Instituto de Ressocialização, o Instituto de Reaproximação daquele que cumpre pena da sociedade. E aí, Diego Tavares? Olha, Koba, discordo diametralmente, como sempre. Como sempre não, né, Leandro? Como de costume, né? Às vezes nós concordamos aqui, né, em algumas pautas. Mas, dessa vez, discordo diametralmente do que disse o meu amigo Leandro Ferreira. Primeiramente, uma boa tarde a você, Nelson Kobayashi, boa tarde, Leandro, Priscila, boa tarde, Durso, boa tarde a todos que nos acompanham nas plataformas da Jovem Pan News. E, como o Leandro, ele começou falando a respeito de senso comum, que ele seria aqui a voz do senso comum defendendo a saída temporária. Mas a verdade é que o senso comum, o senso comum das ruas, a população brasileira, mais de 70% são favoráveis ao fim da saída temporária. Bem por isso, enquanto o projeto tramitava no Congresso Nacional, até deputados e senadores petistas votaram pelo fim da saída temporária. E aí nós sabemos do restante da história, que o presidente Lula vetou parte do projeto, o veto foi derrubado. E, realmente, tomando aqui a liberdade de responder a primeira pergunta que você fez ao Leandro Ferreira, parece que o que existe no Brasil é uma cultura de terceiro turno do processo legislativo. Todo mundo que perde no debate dentro do parlamento submete a questão ao Supremo Tribunal Federal ou ao Judiciário, em suas outras instâncias, para debater uma suposta inconstitucionalidade. Isso é muito ruim, porque eu digo sempre aqui na mesa do Linha de Frente, nós não otorgamos mandatos a magistrados, não otorgamos mandatos a ministros do Supremo Tribunal Federal. Ninguém nunca votou para que um ministro do Supremo ocupasse sua cadeira. Nós votamos em deputados, votamos em senadores, deputados estaduais, vereadores, a quem cumpre a elaboração das leis. Então, desrespeitar toda vez o processo legislativo só pelo fato de termos sido derrotados, submetendo ao Judiciário a apreciação em terceiro turno, é a criação de uma cultura muito ruim. A respeito da saída temporária, agora adentrando o mérito dessa questão, do que nós estamos repercutindo aqui, é claro que a saída temporária não ressocializa ninguém. Nós temos uma taxa de cerca de 5% de cometimento de crimes, temos uma taxa mais elevada ainda daqueles que não cometem crimes, mas também não voltam da saída temporária. E isso é um número muito relevante, porque a população carcerada brasileira é muito grande. Ora, se num universo de cerca de 30 mil presos, se não me engano foi a última saída temporária, 5% desses presos cometerem crimes, imagine o tamanho da vulnerabilidade, o tamanho da vulnerabilidade, 5% de crimes cometidos, enfim, podem buscar a fonte. Qual é a informação, Diego? 5%? 5% em relação de cometimento de crimes dos presos em saída temporária, algo em torno de 5%, tá? Aposto estar equivocado um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas o percentual gira em torno de 5%. É um número relevante. E vai dizer, vai com esse papo de ressocialização, para cima de alguém que foi vítima de um preso em saídinha, vai falar de ressocialização de saídinha para aquela mãe de Brasília que perdeu a sua filha para um preso que estava em saída temporária e prometeu que mataria a sua filha caso fosse posto em liberdade. Então, fez muito bem o Congresso em acabar com esse benefício, porque está provado pelo histórico, pelos dados, que a saída temporária não ressocializa ninguém. Mas, Diego, deixa eu só convocar um ponto aqui para você, que você parece que acha que não cabe questionamento na Justiça, mas é um direito de todos questionar, inclusive porque o que está acima dos três poderes é a Constituição. Não é possível que tudo seja inconstitucional, Leandro. Tudo é questionado. A análise vai ser feita. Escolas cívico-militares questionadas, a PEC contra as drogas questionada, fim da série temporária, tudo é questionado. Eu quero falar que é o seguinte, se você faz uma alteração na Constituição, por meio do Parlamento, essa sim pode ser uma discussão sobre o valor absoluto dessa alteração. Mas os três poderes, eles fazem um mecanismo de peso e contrafeio. Mas o fim da série temporária não foi PEC. Exatamente. Por isso que a lei pode ser analisada do ponto de vista da competência do Poder Judiciário, que analisa a constitucionalidade. É freio e contrapeso que está na teoria política e que precisa ser respeitada. Os poderes são iguais, equivalentes, são poderes da República. Com todo respeito, Leandro. Não é você, Diego Tavares, que vai diminuir a importância do sistema de justiça. Você fala em freios e contrapesos, o que nós observamos no processo legislativo são freios e mais freios. Os contrapesos não existem. Nós temos uma superatuação do Judiciário nesse caso, não por culpa do Judiciário, muitas vezes por culpa de partidos políticos que submetem, quando derrotados no Parlamento, os temas ao Poder Judiciário. Minha querida professora Priscila Silveira, professora de Direito Penal, conceituada professora de Direito Penal, e advogada criminalista. Professora Priscila, Mas daí também não tem uma questão de desrespeito ao que já havia decidido o nosso Supremo Tribunal Federal, aos precedentes, a um entendimento já consolidado? Porque essa questão de fim de saída temporária não é tão nova assim. Em 2019, por exemplo, a gente teve uma mudança na Lei de Execuções Penais que restringiu esse direito também a alguns crimes graves, com resultado morte, por exemplo, e em nenhum momento o Supremo entendeu como inconstitucional o fim da saída temporária para esses crimes mais graves. Inclusive, já havia decidido casos envolvendo esta mudança na Lei de 2019 e não se viu inconstitucionalidade declarada. Ou seja, não caberia também a todos esses partidos envolvidos, esses partidos que ficam provocando o Judiciário de entender que isso já foi decidido e respeitar a decisão do nosso Supremo Tribunal Federal como um precedente, até como meio de prestigiar, homenagear a segurança jurídica, professora Priscila Silveira. Boa tarde, Cuba. Sempre muito generoso. Obrigada aí pelas suas palavras. Também dá boa tarde para os meus colegas de bancada e a nossa audiência. Primeiro de tudo, Cuba, aqui a gente precisa dizer que toda hora esse tema vem à baila porque é um tema que traz populismo. Então, por que toda hora se discute isso? Porque traz a sociedade. Então, vocês podem reparar que muitas vezes ele vem à tona em épocas eleitoreiras, porque as pessoas usam isso para poder angariar a sociedade. Mas, mas, aqui a gente precisa falar, principalmente, me voltando aí para a sua pergunta, primeira coisa, discordar um pouquinho aqui do Diego. Em que sentido? Não é porque o legislador fixou, ou retirou, ou inseriu algum preceito normativo que o STF não possa fazer controle da constitucionalidade dessas legislações. Isso porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele é guardião da Constituição Federal. E, por ele ser guardião aí da Constituição Federal, nós temos algumas garantias fundamentais e, entre elas, não estou dizendo que eu concordo, que eu não discordo, não estou falando aqui como vítima, tá? Aqui a gente, a vitimologia vai ser tratada no seu momento oportuno, só que quando alguém é preso, eu não posso prender a qualquer modo. Nós temos algumas garantias que são dadas a este preso. Uma delas é que ele é devolvido para a sociedade. Então, na medida em que ele é devolvido para a sociedade, esse preceito da ressocialização é uma garantia dada a ele. Porém, o que nós precisamos tomar cuidado? Quando eu devolvo essa pessoa para a sociedade, ele vai continuar cometendo crime? Então, se ele vai continuar cometendo crime, o que eu tenho que fazer? Prender, deixá-lo preso? É bom a gente lembrar que o Instituto da Saída Temporária, ele não foi retirado. Continua mantido na seguinte seara, para estudar. O que se discute, e aí que é a pauta do nosso programa, é se essa restrição dada pelo legislador pode também ser retirada a sua visita aos familiares. Por quê? A gente precisa entender que a saída temporária é dada para os presos em semiaberto. E semiaberto, ele já está na rua, viu? Como é bom a gente falar isso para a nossa audiência. Ele já está na rua e ele volta para a unidade prisional para dormir lá na cela. Então, essa saída que ele fica com os familiares é uma garantia constitucional. As pessoas têm direito a estar com a família. E aí você fala, mas ele matou, ele roubou. A nossa Constituição retira. A liberdade mexe no bolso. Agora, você me perguntou se o STF pode, a todo tempo, voltar nos seus entendimentos. E a resposta é positiva. Porque há, e assim, ao meu entendimento, mudanças sociais que vão acontecendo. Então, para essas... gera uma insegurança terrível. Sim, gera uma insegurança. Claro, ninguém pode fazer o que quiser, não é? Mas, na medida em que ele vai fazer esse controle de constitucionalidade, eu penso que, diante dessa evolução que a gente tem, tanto da família, tanto até mesmo, como a da interpretação legislativa. Até para interpretar. Muitas vezes, a gente interpreta no ano de número 20... Por exemplo, em 1920, a gente tinha uma interpretação. Nosso código penal, sinalizando aí, é de 1940. Em 1940, eu tenho uma interpretação, a lei continuou. E no ano de 2000, eu tenho uma outra interpretação. E é a mesma norma. Então, eu acho que, para se adequar à questão da evolução social, o STF se manifesta. E eu não vejo nenhuma problemática nesse sentido. Meu querido Luiz Augusto Durso, você que também é advogado criminalista, aliás, pertencente a uma das mais conceituadas bancas criminalistas, capitaneada pelo senhor e seu pai, nosso querido Luiz Flávio Borges Durso, inclusive, presidente da UAB de São Paulo por três vezes, está acostumado a lidar com assuntos como esses, de execução penal. Quero muito saber a sua avaliação. Luiz Augusto Durso, bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Nelson Kobayashi. Legal que você está aqui também, sempre. Não, sim, basta você ligar a TV na Jovem Punk, você vai encontrá-lo, porque é uma figura muito competente, além de advogado. É um prazer voltar à linha de frente, também estar aqui com figuras que eu gosto demais, Diego Tavares, Priscilo, o Leandro. Boa tarde. Você gosta do Leandro? Gosto. Gosto de todos que estão aqui. Já começou divergindo. Democraticamente, a gente aceita... Tem quem não goste, eu preciso saber. Olha, Nelson, o tema é polêmico e realmente a doutora Priscila bem lembrou que ele se torna um debate popular, sendo que, na verdade, deveria ser um debate técnico. A gente tem que saber se a saída temporária, do jeito que é aplicado, ela realmente serve para ressocializar e se ela diminui a reincidência, se diminui a criminalidade. Para a população, tem que interessar se esse indivíduo que realmente goza da saída temporária, se quando ele tem a sua liberdade reestabelecida, se ele vai reincidir ou não. Ponto final. Esse tem que ser o debate. E algumas pesquisas mostram que a saída temporária pode ajudar nessa ressocialização. A questão é que também, por se tornar um debate popular, também se esquece que a saída temporária é aplicada para aqueles que já estão no regime semiaberto. Então, o indivíduo já está na rua, se trabalha todo dia. Então, realmente, é algo que tem que ser debatido de maneira técnica. Mas eu gosto também de ouvir as ruas. E o Congresso, a meu ver, é realmente essa fala da população no legislativo. E assim votou. Votou pela mudança. Votou para se altere e se torne cada vez mais restrita esse tipo de benefício ao preço. E se a população assim quer, eu respeito que devemos, assim, mudar a lei como o Congresso tem votado e tem alterado essa situação. Com relação a provocar o Supremo, eu estou um pouco com o Diego aqui porque eu entendo que a previsão legal é do Supremo fazer essa análise constitucional de quando é provocado. Até se fala de ativismo judicial do Supremo, mas ele é provocado para tanto, até porque a nossa Constituição é muito grande. Então, permite que o Supremo seja provocado para quase tudo. E me incomoda um pouco de temas que foram robustamente debatidos no Congresso sempre voltarem para o Supremo. Porque aí, no fim, então, quem decide sempre as questões legislativas é o judiciário. Não está certo também. Constitucionais, sim. A meu ver. Eu entendo, mas no final fica sempre a decisão do Supremo até por questões que foram amplamente debatidas no Congresso Nacional e deveriam se tornar lei a meu ver. Inclusive, quando é vetado pelo Presidente da República, como foi por parte essa lei, o veto pode ser derrubado pelo Congresso para mostrar o poder que o Congresso deveria ter e ele, sim, por uma questão constitucional, muitas vezes não tem esse poder final, essa fala final por causa da provocação constitucional ao Supremo. Então, a meu ver, é um instituto que, para o povo hoje, não serve mais. E como o povo, assim, votou pelos seus representantes no Congresso, a gente tem que respeitar e não sempre debater isso no Supremo Tribunal Federal. Me lembro que, quando teve o veto presidencial, o senhor Diego Tavares, foi um veto parcial e isso foi publicado dessa maneira. Votou, vetou, mas só uma parte do projeto. Aí você vai ver a parte, a parte de sair para visitar a família, que é exatamente o principal ponto do projeto. É um voto parcial de 95% do projeto. Basicamente isso. E os argumentos foram interessantes até, porque o veto foi justificado, inclusive no Congresso Nacional, por meio do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que trazia uma mensagem do presidente a respeito. Uma mensagem de inconstitucionalidade do fim da saída temporária, porque o fim da saída temporária é contra a família. O fim da saída temporária é contra os princípios cristãos do presidente Lula, que é a favor da família. E a saída do preso para visitar a família iria ferir a célula mater da sociedade, palavras utilizadas pelo ministro da Justiça, que é a família. Ficou quase parecendo um discurso conservador do nosso governo federal, Diego Tavares. Pois é, mas foi mais um daqueles episódios nos quais o presidente da República e o ministro da Justiça, no caso, não combinaram bem o discurso, né? Aliás, o mesmo discurso do mesmo presidente da República que durante o foro de São Paulo lá em 2023 disse que a família, o patriotismo eram valores a serem combatidos pela esquerda mundial. Então, tem também essa questão de incoerência. Mas eu gosto sempre de lembrar, viu, Coba, pegando aqui um gancho da fala bem acertada do Durso, que a política não é feita somente de resultado prático. Claro que, na questão da saída temporária, nós temos sim um resultado prático a ser debatido, que é a reincidência, o resultado prático da eficiência da saídinha em, de fato, promover a ressocialização, que, na minha opinião, um resultado muito baixo para fazer valer a existência desse tipo de instituto. Mas, do ponto de vista simbológico, o símbolo que o Estado entrega para a sociedade com determinada política pública. Eu acho que o Estado não entrega um símbolo bom para a sociedade quando é noticiado que uma pessoa que matou os pais está gozando da saída temporária no dia dos pais, quando a pessoa que matou o próprio filho no dia das crianças ou no fim do ano é liberado do cumprimento da pena para ficar junto com os próprios filhos. Então, passa um recado de impunidade muito ruim e essa simbologia é muito importante também quando a gente fala de política pública. É aquela história, não basta que a mulher de César seja justa, ela deve também parecer justa. Eu acho que, nesse ponto, acertou o governo, não só atendendo a um clamor popular, o Congresso, ele quis passar um símbolo diferente para um país que justamente marcado por décadas por ser o país da impunidade como é o caso do Brasil.